Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo aqui em nosso canal Eu quero trazer aqui pra vocês mais Legace of Discord E se vocês curtirem nosso vídeo, já sabe, sapeca o dedo aí naquele seu belo like E a todos vocês ainda que não são inscritos aqui no canal Eu convido a todos a estar se inscrevendo, vem participar, vem conhecer o canal, nossos vídeos aí também E se vocês quiserem estar recebendo mais dicas aqui, pra isso basta vocês estarem ativando o sininho E sempre que eu postar os vídeos aqui, vai estar chegando aí pra vocês através das notificações Fechado galera? Bom, então vamos para o vídeo aí Eu acabei trocando o banner do canal, o avatar Espero que vocês tenham gostado aí também da fotinho que ficou também Eu estou testando né pessoal E hoje eu estou muito feliz aqui, acabei ativando a nossa grande asa aqui do céu né Tão esperada aí que a gente estava querendo que chegasse logo essa opção de voar Mas a gente teve que ativar aqui a asa do céu Bom, pra isso eu acabei cumprindo alguns requisitos aqui Que era a condição né, de entrar em dois campos de gelo aqui duas vezes Ou ter uma guild ou criar uma também Calabouço de experiência quatro vezes E entrar no mata-mata Na verdade já era pra mim ter ativado amanhã Mas eu não sei que... amanhã não né, ontem Me desculpem galera, era pra mim ter ativado ontem já E aí eu não sei o que aconteceu, que deu um bug no jogo aí E não me avisou do mata-mata Mas hoje eu já ativei e respondendo a perguntas de vocês né galera Sim, a asa do céu dá um grande poder aí pra gente Conforme a gente vai adquirindo ela E começa a estar encantando Isso ajuda bastante o nosso personagem aí Eu estou trabalhando mais e mais ainda nele aqui E devagarinho eu estou indo né galera Sabe como que são as coisas né Um passo de cada vez aí a gente vai estar mexendo né Bom, vamos mostrar pra vocês né Na verdade eu até deixei pra entrar aqui no reino do céu Com a nova asa aqui ativada Pra vocês estarem vendo mais né Aqui a gente pode estar fazendo as melhorias dela Através da alma furiosa e uns baratinhos Que a gente vai estar pegando Que é tipo esse negocinho de linha aqui Também que vocês estão vendo E isso tudo ajuda bastante galera Vamos lá no reino do céu então Estar vendo aqui E aqui a primeira teste é este né Que é o teste do voo grátis aqui Que a gente tem que desbloquear aquela asa Aqui a gente pode vir que era na verdade Aonde eu não tinha vindo ainda Eu vim até na verdade ver um pouco aqui Vamos clicar aqui então Tá apertando que agora a gente pode olhar Mais gente ativando a asa do céu Eita lelê hein Vamos ver aqui galera Aqui tem umas missões né Que a gente pode estar fazendo Eu clico aqui Agora ficou bem mais top Dessa asa azul aqui no personagem Vamos ver então galera E aí é isso meus amigos Não ficou tão bem assim Como a gente pensava né No trailer lá Que seria voando numa espada Ou igual aquele cenário Mas até que tá bem legal galera Ficou bem legal aqui o cenário As músicas também Eu achei bem top Sei lá Deu um tchan né Mas poderia ter sido um pouco mais igual Do que eles falaram né Também Então eu tô fazendo as missões aqui com vocês Que eu nunca tinha entrado nessa parte ainda Eu tinha entrado no outro teste lá Pra gente ver como que era né Vamos nessa Vamos ver no que vai dar essas missões galera E de resto eu tô aí na boa e velha luta Meus amigos Eu sei que é suado É sofrido E o meu servidor não é aquele servidor novo Tem cheio de cara forte aqui Então eu tô me virando do jeito que eu posso né pessoal Olha lá Vamos ver essa parte aqui Que é a segunda parte lá do Reino do céu né Tô coletando aqui Fazendo as missões com vocês Vamos ver aqui o que eu pego Peguei aqui o baratinho Destrua a abelha venenosa Três vezes Vamos ver isso aqui galera Aí Cadê ela Ah tá ali Será que é isso Isso é Vamos destruir três vezes ela Aqui eu vou ver no que vai dar essas missões Hoje eu peguei essa asa do céu E na verdade eu nem entrei né Hoje eu tive uns negocinho pra resolver aqui Acabei deixando pra fazer com vocês aqui agora galera Ahn Aqui será que é só ficar fazendo essas missões Eu vi que tem uns baús aqui que a gente coleta algumas coisinhas né Também aqui de daquela linha lá que precisa também Agora é destruir cinco desses Vamos ver aqui o que vai dar essa missão E aí eu descei aqui pra mostrar com vocês agora gravando né galera Eu tô mexendo nessa parte aqui E mostrando pra vocês que ficou zica Ficou bem legal Pronto Vamos ver até onde vai isso aqui Eu quero ver uma coisa galera Aqui ó Vamos ver uma coisa que eu clico aqui Ah deixa eu tirar desse modo Olha lá Eu queria achar os bausinhos que eu vi aqui hoje Olha lá eles ali ó Não falei pra vocês ó Aqui eu coleto ele Pera aí deixa eu matar esse cara Olha lá Agora eu coleto esse baú Olha lá Veio aqueles baratinhos Então é isso mesmo galera E isso tudo vai ajudar nossas asas Nessa asa do céu aqui né Tô procurando esses baús que eles me interessam bastante galera Olha lá Cadê os baús E todo poder é bem vindo né pessoal E aproveitando fazendo essa parte aqui que eu tô fazendo galera A gente pode ter certeza né Que eu vi que no nosso canal perguntaram Algum modo né De aula mais baú De como tá usando os diamantes aí de maneira correta Também aonde tá investindo aí eles né pessoal Eu sei que em certas ocasiões aqui do jogo A gente fica um pouco meio que sem ouro E então assim Tem gente que acaba comprando assim Usando diamantes pra tá comprando um pouco de ouro Aquele pá que dá de 140 dimas e um milhão de ouro né Bom galera O que eu posso aconselhar vocês Como usar os diamantes de maneira correta Hoje em dia vamos fazer mais aqui missões né Também Hoje em dia o Legace ele tá fazendo vários eventos né E nesses eventos assim como o grupo Grupo Bui né Também que fala mais ou menos assim E alguns outros Que fornecem pra gente aquelas Catinhas de pets De asas e tudo Eu acho que isso é a melhor maneira da gente tá gastando Se a gente consegue tá conseguindo juntar aí uns 15 mil dimas Galera Depois que eu sair daqui dá pra ganhar muita coisa no grupo Bui né galera Também a gente fica um tempo offline e tudo E tem grandes descontos aí de tá comprando altas coisas aí Daquelas pecinhas de cartas Tanto os de pet como de asa E sabendo administrar isso pessoal Ajuda muito a gente também né Às vezes eu dei uma vacilada aqui Mas eu agora tô corrigindo alguns erros E recuperando o tempo perdido de poder né pessoal Então eu vou tô fazendo essa parte aqui Olha lá Eu quero achar os baús galera Que os baús me interessam Eu tô aqui nessa parte coletando os baúsitos Também fazendo as missões Cara ficou muito zica esse efeito da velocidade né Eu vou coletar mais um baú e eu vou sair Eu vou entrar numa outra etapa ali galera Que eu quero aqueles baús Olha lá Você dá tipo nitro né Também aqui Vamos ver se eu acho mais baú aqui Bom pra não prolongar galera Vamos sair aqui Vamos ver as outras paradas né E assim galera A gente sabendo é Guardar né Do mesmo jeito que a gente vai pelar aí Pra tá juntando os dimas aí Então a gente consegue juntar Grandes quantidades aí de diamantes Então é na hora de certos eventos Que fornecem aí Aquelas cartinhas de pet e asas Que vai ser bacana A gente tá conseguindo Olha só Vamos lá pra parte da asa né Pra tá uma fortalecida nela aqui Olha lá a parte de nível né Isso aqui ajuda bastante a gente Mais um pouco de BR aqui é Ganho pra nós né Também olha lá que vai subindo E vamos ver aqui a parte do reino do céu Galera aqui ó Quer ver Aventura Já vim nesse E agora vamos ver o cofre do céu Pra ver se eu consigo entrar Vamos apertar aí Ah Eu ainda não tinha vindo aqui galera Agora eu tô curtindo Então por isso que a gente precisava Aqui da Da parte de Do cofre né Da asa Tudo pra poder entrar nessas paradas Cadê as cofres Será que é isso galera Deixa eu ver uma coisa Eu tô passeando aqui Vendo se tem os cofres Eu só não entendi Pra que serve Ixi Aqui é PVP Velho Morri Morri Ah Entendi galera Aqui é tipo uma área de PVP Só que fala que eu tenho os cofres Mas eu não entendi Eu preciso aprender mais Né pessoal Esse meu server velho Tá osso Vamos ver Vamos ver Tem uns caras que são meio sanguinários Né Que acabam matando você mesmo Eu queria achar os cofres velho Pô Os caras matam na sacanagem né Ah Coleta aqui Ei cara Morre aí Tio Ganha até uns premiozinhos Né pessoal Deixa eu ver uma coisa Aqui Tô perdido Tô perdido Tô perdido galera Bom Pra não prolongar Né A gente viu mais ou menos Que é entrando nessas partes Aqui nas áreas que tem Aqui é isso Bom Vamos sair dessa bagaça aqui Vamos ver mais partes aqui Galera Três segundinhos Pra gente sair Beleza Calma aí galera Vamos voltar lá Aventura Reino do céu Galera Vamos ver aqui Missões do céu Agora eu vou entrar nessa última Ah Eu posso pegar Eu vou pagar 150 dimas aqui Que aí eu vou dar uma melhorada Na minha asa Galera Agora Olha lá E dá um poder legal Amigos Olha Ajudou muito Galera Olha lá O poderzinho Do garoto Subindo Aí sim Então é isso Né meus amigos A gente vai ter que cumprir Mesmo aí Os requisitos Pra quem ainda Não ativou a asa Vai ver o que precisa E tendo isso aí A única coisa Que dar mais trabalho É participar Do mata-mata Que tem que ir Três vezes aí Durante o dia Né Mas de resto É suave Olha só pessoal Eu tô aqui trabalhando Personagem Eu tô tentando subir Aqui é O level dele Então em certos eventos Galera Tendo diamantes Investindo A gente vai conseguir Melhores coisas Né Como esses prêmios Aqui que a gente vai Coletando Esse patch Olha lá Já tá em 4 mil e pouco Eu tô juntando Eu tô juntando os pontos Pra ele Também Enfim Aí vai indo Pessoal Deixa eu ver Umas coisas aqui Que deu o horário Do server Né Aqui que deixou Vamos ver a parte Da aventura Deixa eu dar uma Reiniciada Da torre Que eu tô quase Conseguindo pegar Minha espada Do R10 Eu acho que Mais uns 2 dias Aí eu já tô com a minha Espada do R10 Galera Olha lá Deixa eu ver aqui Esse é o outro Prova do herói Aqui que eu tô sofrendo Também pra mudar O ranker Da cor roxa Agora Então eu tô Tipo juntando Tudo pessoal Então é isso Que a gente vai Tá fazendo Galera Vamos tá trabalhando Aí o nosso personagem A todo custo Ó Avanço rápido Acho que amanhã Eu já ponho O nome roxo Galera Amanhã É a hora que Zerar o horário E aqui ó Eu vou comprar No shopping Aqui A parte da espadinha Né E amanhã é essa Aí trocando Os equipamentos Galera Eu sei que dá certo Os trabalhos Aí Mas olha lá Vamos mostrar Pra vocês Ó Aqui eu já fiz Aqui a primeira Aqui eu já fiz Duas etapas Né Eu já tenho Duas espadas Aqui feitas Do 2 Mais uma Já era Então vamos lá O ruim é que Vai ouro Né meus amigos É suado Olha lá Tô quase lá Galera Agora a do 6 É mais um dia Trabalhando aqui Eu acho que eu consigo Catar Aí agora eu vou fazer A do 7 A do 8 Pra 9 E depois cato a 10 Aqui na próxima Vezes que eu vier Fazer aqui Né Então meus amigos Então a gente ativou A asa do céu Melhorei Vamos tentar aqui Pra fechar o nosso vídeo Matar o boss Né Que eu tô tentando Matar aquele boss Do sentiou Vamos dar Brits aqui Pra catar os materiais Pra fortalecer Mais ainda Nosso personagem Aqui Eu tô tentando Pôr todo tipo De poder Que eu posso Pra resistir Né pessoal Eu só acho Que esse boss É meio mentiroso Ele dar muito Sei lá Né Ele tem muita força Que segura Muito tempo Ele pessoal Olha lá Suave Mousa notificações Sai daí Vamos lá Pra parte Da torre Da eternidade E eu vou mostrar Pra vocês Que eu ainda Tô tentando Matar esse lazarento Aqui ó Então meus amigos É isso Maneiras de vocês Estarem Conseguindo Maiores resultados De poderes Como eu falo Em todos os vídeos É Fortalecendo Seus equipamentos Mudando o ranker Melhores formas De estar gastando Seus diamantes Aí juntem Bastante Que dá pra juntar Uma boa quantidade Aí Investindo Nesses eventos Tipo grupo Bui Aí Festival culinário Um monte de coisa Assim Alguns eventos Que parece Que aí Tem mais chance De vocês estarem Trocando Pelas peças Que precisa Né galera E nisso Vocês vão ver Que cada vez Que vocês estarem Forjando As coisas E evoluindo E conseguindo Pegar essas peças Vocês vão ter Maiores resultados De poder Meus amigos Mano Eu acho Esse boss Tão mentiroso Essa resistência Toda dele Velho Que é osso Viu Se bem Que eu dei Uma melhorada Na força Do personagem Agora Né Mas mesmo Assim Ainda é Difícil Galera É Mais uns Dois dias Eu vou fazer A cara espada Do R10 Né Mano Esse boss É muito zica As vezes Eu fico Tentando Matar Esse lazarento Mas É tenso Foi mal A tosse O ruim É que sobra Muito pouco Tempo Para cortar Esse sangue Vermelho Dele Né 4 segundos Galera Quase Que eu matei Esse nojento Deixa eu ver Uma coisa Eu vou fortalecer Mais skills Aqui Galera Tô tentando Aqui A todo custo Vamos lá Por aqui Tá caro Esse totem Também Que eu tô Fazendo Velho Subindo Poder Né Galera Faça Elevar Seu Cosmo Poder Maior Pegasul Olha o cara Viajando Vamos lá Galera Vamos tentar Mais um Duelo Com ele E nisso Eu finalizei O vídeo Mostrando Para vocês Lá A ativação Da asa Do céu Dá Poder E sim Dá Para coletar Um monte De coisa Aí E assim Vai indo Né Galera Boss Mentiroso Né Eu fico Doido Com esse Boss Tem que ter Muita Força Para matar Ele Olha Tem que Tem que Saber Dar Uns Hits Neles Certo Pessoal Mas Olha 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 lá Já Cinquenta e Poucos Segundos Quase Não vai Dar Para Me Matar Ele De Novo Cara Esse Tá Enchendo Mais O Saco Do Que O Fantasma Do Regresso Vai Vai Boneco Reage Tio Vamos Ataca Mais Rápido Esse Bagáça Trinta Segundos Velho Até Se ele Fosse Mais Rápido Daria Vamos Lá Vendo Que Vai Dar Né Capaz Galera Não Sei Parece O Jogo De Suspense Que Eu Fiz Hoje Vai Galera Vai Gravando Please Aí Galera Consegui Aleluia Aleluia Pô E eu Já Tava Tentando Matar Esse Nojento Galera Vou Te Falar Viu Dei Sorte Aqui Mais Uma Vem No Vídeo Entrando Para O Próximo Boss Galera Eita Lelê Vamos Ver Esse Aqui Tiozinho Vamos Lá Ogro Da Rocha Tem Uns Boss Aqui Que Eu Vou Te Falar Que É Borogodó Viu Vamos Ver Esse Aqui É Que O Ruim Desses Boss Eles Não Tiram Tanto Da Gente Mas Eles Têm Uma Resistência Muito Grande Vamos Ver Galera Se Eu Conseguir Matar Mais Um Eu Vou Ficar Feliz Aí Eu Já Vou Logo Para O Piso 103 Então Realmente Prova Que A GENTE Tem Que Estar Um Pouco Mais Evoluído Para Que A Aguente Dar Mais Força Mais Danos Também Mais Rapidamente Então Galera Em Certos Pisos Aqui A GENTE Tem Que Estar Sabendo Superar Nossa Força Para Que Aguente Atacar Mais Boss Por Isso Que De Andares Mais Para Baixo Fica Mais Difícil Mesmo Em certos Levels Aqui De Vocês Né Imagina Quando Vocês Aí Que Ainda Não Chegaram Nesse Quando Vocês Chegarem Né É Tenso É Este Aqui Agora Eu Vou Ter Que Me Fortalecer Um Pouco Mais Galera Pelo Que Eu Vi Aqui Ele É Mais Forte Que O 101 É Poder Da Bexiga Que Tem Que Tem Certo Boss Viu Aqui Não Vai Dar Mas Já Dei Uma Boa Melhora Subir Um Pouco Mais De Poder Graças A Asa Do Céu Que Nem Vocês Viram E Tudo Enfim Vamos Na Luta Quase Que Eu Mato Esse Do 102 Também Quase Não Faltou Tanto Não Mas Vamos Voltar Para Cidade Até Amanhã Eu Vou Trocar A Cor Do Ranker Do Nobre Para Roxa Vai Melhorar Mais Ainda O Poder Tudo Mais E Tranquilo Galera Sabendo Fazer Aqui Certas Coisas No Jogo Olha Lá Coletando Aqui A 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 Para Conseguir Ganhar Certas Coisas E Depois Temos Que Saber Estar Investindo No Estar Investindo Na Verdade No Jogo Em Certos Eventos Para Comprar Aquelas Cartinhas De Pets Enfim Ou Asas Aqui Também E Olha Lá Já São Mais Quantos Dimas Aqui Mais 100 Porque Eu Compartilhei E convidei Amigo Então Já Foram 225 Dimas Com Mais Um Pouquinho Daqui Olha Lá Já Era Galera Já Juntei Aqui Quase 700 De Novo Então Isso Prova Que Dá Para Juntar Bastante Coisas Galera E Aí Nesses Eventos Aqui Que Vai Tendo A A A A Sabendo Mexer Grupo Bui Quando Tem Alguns Eventos Desse Tipo E Algumas Emergências A 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 Juntos Sempre E É Nois Galera Sejam Bem-vindos Aqui Em Nosso Canal Net Story BR Valeu